Oi, galerinha, olha a Tia Carol aqui de volta. Agora nós vamos fazer a correção das nossas atividades. Na primeira atividade, do molha ou não molha, tem uma pergunta assim, que características os objetos das imagens têm em comum? Todos os materiais utilizados na fabricação desses objetos aqui, eles são impermeáveis, né, eles não deixam a água passar, né, então se eu colocar essa galocha ou a capa de chuva e me proteger com o guarda-chuva, a água não vai me atingir, então a impermeabilidade é a característica que eles têm em comum, tá bom? Na realidade da página 382, a proposta era que vocês achassem os seis erros. O primeiro erro é o torugo se protegendo da chuva numa folha de papel. Como a gente sabe, o papel ele absorve a água, então logo essa água iria molhar o torugo. A Duda está andando num skate feito de ferro. Nós sabemos que o skate não é feito de ferro, né, e que ele não é o melhor material para a fabricação deste objeto. A nossa amiga Nina está bebendo água numa garrafinha feita de papel, de jornal, né? O jornal, ele é um papel bem molinho, né, e lá naquela experiência que a gente fez com a turminha da tia Grazi, né, nós vimos que o papel, ele absorve bastante água, né, ainda mais o jornal, por ser fininho, ele absorve bastante água, então ele não é o material indicado para fazer, para a confecção de uma garrafa, tudo bem? A Nina está atrás de uma pilha de caixa e dizendo, estou te vendo, mas é possível olhar através do papelão? A gente consegue enxergar através do papelão? Acho que não, né? Então temos aí o nosso quarto erro. O Luquinha tem um tênis, um sapato, desculpa, tem um sapato feito de madeira. Ele é confortável, é flexível? Não, né? Então, o sapato do Luquinha é um erro, tá bom? Porque a madeira não é indicada para fazer sapato. O nosso amigo Theo está vestido com uma camisa feita de jornal. Essa camisa teria uma durabilidade? Ele duraria muito ou não? A camisa geralmente é feita de quê? De algodão, tecido, não é mesmo? O tecido que é feito do algodão, desculpa. Então, o melhor material para se fazer a camisa seria o tecido, que vem do algodão. E o jornal não seria o melhor material. Então, temos aqui os nossos seis erros. Na página 383, vocês deveriam classificar os objetos acima, sendo dobrável ou não dobrável. Aquilo que é dobrável é flexível e aquilo que não é dobrável não é flexível. Então, o que é dobrável? Papel, massa de modelar, elástico de cabelo. O que não é dobrável? O pote de vidro, a colher e o pedaço de madeira. A atividade da página 384 pediam para vocês observarem atentamente os grupos e dizerem por qual motivo eles foram agrupados desta maneira. Primeiro, reparem aqui, janela, pote, óculos, lupa, caixa, lata de refrigerante, mesa. O primeiro grupo foi agrupado desta maneira devido a sua transparência. Se vocês prestarem atenção, todos têm características de transparência. Tá bom? O grupo dois, eles foram agrupados desta maneira porque eles não possuem transparência. Tá bom? Agora, abaixo, pense em uma forma de classificar alguns objetos que você carrega em sua mochila ou que você vê na sala de aula. Você podia pegar qualquer objeto e classificar se ele era dobrável, não dobrável, se ele era transparente ou não, se ele era opaco. Lembrando que opaco é aquilo que não é transparente. Um objeto opaco, eu não consigo enxergar através dele. Olha essa caixa aqui de giz de cera. Essa caixa de giz de cera é opaca. Eu não consigo enxergar o que está atrás dela. Tá bom? Agora, se eu pegar um copo de vidro, eu consigo enxergar porque ele é transparente. Lá em atividades finais, número um foi a toalha. Quem marcou a toalha está de parabéns. Parabéns. Número dois. A propriedade tratada na atividade um se chama o quê? A absorvência. A toalha, ela absorve o líquido. Ela enxuga. Se ela enxuga, ela absorve. Tá? Então, é a absorvência. O elástico de cabelo, o pedaço de tecido e folha de papel, eles são dobráveis ou flexíveis. Eu consigo dobrar ou esticá-los. Tá bom? E aí, desenho objetos no número quatro. Objetos que sejam à prova d'água. Aqueles objetos que eu posso usar e a água não vai transpassá-lo. Tá bom? Um copo de água, uma galocha, capa de chuva, um guarda-chuva. É isso. Tá ok? Número cinco. Explique com suas palavras como as penas dos patos ajudam a permanecer sobre a água. Sem afundar. É... A impermeabilidade, segundo o ano. Como a gente já havia falado sobre isso, os patos, eles produzem... Não só os patos, mas todas as aves, elas produzem uma cera, né? Nós vimos isso no nosso conteúdo. E essa cera faz com que as penas deles se tornem impermeáveis. Isso faz com que eles não afundem. Tá bom? Número seis. Era o elástico e a mola, né? São materiais que esticam. E aqui era pra completar a tabela, né? A colher. Metal. Qual é a propriedade? A característica do metal é ser duro e brilhante. Né? Elástico de cabelo. É feito... Geralmente é feito de borracha. E a borracha, ela é flexível e dobrável. Eu consigo dobrar, eu consigo esticar. Tá bom? Janela de vidro. É feita de quê? Vidro. O vidro, ele é quebrável e transparente. Eu consigo quebrar o vidro, eu posso quebrar, né? Então, ele é quebrável. Capa de chuva, geralmente é feita de plástico. O plástico, ele é a prova d'água ou impermeável. No número oito, quais as propriedades dos objetos feitos de vidro? Eles são transparentes, quebráveis e impermeáveis. Tá bom? Quais as propriedades dos objetos feitos de metal? Geralmente eles são resistentes, eu não consigo quebrá-los com facilidade. São duros e brilhantes. Última página. Por que o vidro é o material escolhido para fazer janelas? Porque o vidro, ele é transparente e ele permite que a luz do dia entre na nossa casa. Fora isso, o vidro, ele protege a nossa casa das chuvas e ventanias. Tá bom? Então, eles não permitem que a água da chuva ou aquele vento bem forte entre na nossa casa. No número onze, que fala da cinderela do sapatinho de cristal, perguntava por que na vida real não escolhemos o vidro ou o cristal para fazermos sapatos? Gente, por que o vidro e o cristal, eles não são flexíveis, não é mesmo? E não são materiais apropriados para fazer um sapato. O cristal por ser muito duro e o vidro por ser quebrável. Imagina só a gente usando um sapato de vidro. Quebrou, vai cortar o nosso pé, não é mesmo? Agora, aqui no número doze, a gente estava perguntando o seguinte, se deixarmos um barco de papel muito tempo na água, ele acaba afundando, isso é fato. Por que isso acontece? Acontece porque uma das propriedades do papel é ser absorvente, ele absorve a água. Nós já fizemos uma experiência, lembram? Então, ele vai absorver a água, vai ficar pesado e assim ele vai afundar. Então, não vai dar certo. Então, é isso galerinha, confiram aí as respostas de vocês. Tenho certeza que vocês arrasaram. Beijo!